Os dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia em que descobriu o propósito. Adão era apenas humano. Isso explica tudo. Ele não queria a maçã pela maçã. Ele queria apenas porque era proibido. O erro foi não proibir a serpente. Então ele teria comido a serpente. Se você diz a verdade, não tem que se lembrar de nada. A verdade deve ser servida como um casaco e não jogada no rosto como uma toalha molhada. Vamos viver para que quando morrermos até o agente funerário se arrependa. Cada um de nós é uma lua, com um lado escuro que nunca mostra a ninguém. Apenas duas coisas pelas quais nos lamentamos no leite de morte, que amamos e viajamos pouco. Mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. Se você pega um cachorro faminto e o torna próspero, ele não morderá você. Esta é a principal diferença entre um cachorro e um homem. Eu sou um homem velho e tive um grande número de preocupações, mas a maioria delas nunca aconteceu. Coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo e não a ausência do medo. A bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. O perdão é o perfume que a violeta espalha sob o pé de quem a esmagou. Um banqueiro é um homem que te empresta o guarda-chuva quando faz sol e o tira quando começa a chover. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. A raiva é um ácido que pode prejudicar mais o recipiente onde está guardada do que qualquer coisa onde for derramada. A raça humana tem apenas uma arma realmente eficaz, o riso. Quando eu era um garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal conseguia suportar ficar perto daquele senhor. Mas, quando completei 21, fiquei estarrecido com quanto ele havia aprendido nesses 7 anos. Se precisas comer um sapo vivo, faça-o como a primeira tarefa da manhã e nada pior vai acontecer com você o resto do dia. Nunca discuta com um tolo. Os espectadores podem não ser capazes de dizer a diferença. O barulho não prova nada. Muitas vezes uma galinha que pôs um ovo, cacareja como se estivesse colocando um asteroide. Faça algo todos os dias que você não quer fazer. Esta é a regra de ouro para adquirir o hábito de cumprir seu dever sem sofrimento. Lealdade ao país sempre. Lealdade ao governo quando ele a merece. Compre terras. Elas não estão mais sendo produzidas. Um homem com uma nova ideia é considerado um excêntrico até que sua ideia seja bem sucedida. A falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Quando seus amigos começam a bajulá-lo por sua aparência jovem, é sinal claro de que você está envelhecendo. Algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Descobrem sempre novos erros para cometer. A gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Vamos agradecer aos idiotas. Não fosse por eles, não faríamos tanto sucesso. Algumas pessoas nunca diriam uma mentira se soubessem que a verdade poderia magoar mais. Como a abelha trabalha na escuridão, o pensamento trabalha no silêncio e a virtude no segredo. A maioria das pessoas preocupa-se com passagens da Bíblia que não entende. A função correta de um amigo consiste em apoiar-te quando erras. Infelizmente, a maior parte das pessoas só está do teu lado enquanto permaneces no caminho certo. Não abandones as tuas ilusões. Sem elas, podes continuar a existir, mas deixas de viver. É melhor merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. Primeiro, informe-se dos fatos. Depois, pode distorcê-los quanto quiser. Na dúvida, digam a verdade. O nome do maior dos inventores, acaso. Não há graus de vaidade, apenas graus de habilidade em disfarçá-la. Muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes, pelo tipo certo de publicidade. E assim é o mundo. Sinceramente, às vezes desejo que Noé e sua comitiva tivessem perdido o barco. Há duas ocasiões na vida em que uma pessoa não deve jogar, quando não tiver posses para isso e quando tiver. O homem que é pessimista antes dos 50 anos sabe demasiado. O que é otimista depois não sabe o bastante. Sempre haja correto. Isso irá agradar algumas pessoas e surpreender o resto. A boa educação consiste em esconder o bem que pensamos de nós próprios e o pouco bem que pensamos dos outros. Nada precisa tanto de reforma como os hábitos dos outros. Poucas pessoas toleram a riqueza. Dos outros, quero eu dizer. Em questões de Estado, cuide das formalidades e pode esquecer as moralidades. O melhor modo de se animar é tentar animar uma outra pessoa. O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. A diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção faz mais sentido. Ao estudar as características e a índole dos animais, encontrei um resultado humilhante para mim. Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Você não pode confiar em seus olhos quando sua imaginação está fora de foco. Lá longe, ao sol, encontram-se as minhas aspirações. Por que nós nos alegramos em um nascimento e choramos em um funeral? Porque não somos a pessoa envolvida. De todas as criaturas existentes, ele, o homem, é a mais detestável. Ele é a única criatura que causa dor e sofrimento por desporto, com consciência disso. De todos os animais, o homem é o único que é cruel. É o único que infringe dor pelo prazer de fazê-lo. Uma mentira pode correr seis vezes pelo mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. Se votar fizesse alguma diferença, eles não nos deixariam fazer isso. Sanidade e felicidade são uma combinação impossível. A pior solidão é não estar confortável com você mesmo. Sou o que sou em minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso, mesmo porque o direito de julgar só é dado aos imbecis. Há um encanto no proibido que o torna inexplicavelmente desejável. É curioso que a coragem física seja tão comum no mundo, mas a coragem moral seja tão rara. O que o menino faz no sonho, faz também quando está acordado. Viajar é fatal para o preconceito, a intolerância e as ideias limitadas. Só por isso, muitas pessoas precisam muito viajar. Não se pode ter uma visão ampla, abrangente e generosa dos homens e das coisas dejetando num cantinho do mundo a vida inteira. Não se pode ter uma visão ampla, abrangente e das coisas de Deus.